Pessoal, vamos falar sobre o ENAD 2021, que saíram os resultados agora. Tem alguns resultados bastante interessantes sobre a questão da educação no Brasil nesse período de pandemia aí, né? Essas notícias foram sugeridas por Rambonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem o que é o ENAD. O ENAD é aquela prova que você faz no início da faculdade e no final da faculdade. E a ideia da prova é avaliar a faculdade em si, não é avaliar o aluno. A nota do aluno ali não importa. O que vai importar é no final a classificação da faculdade, né? Eu não vou entrar no assunto aqui se isso é uma coisa positiva, negativa e coisa e tal. Eu acho que você ter informações sobre as faculdades é algo interessante. Eu preferia que isso fosse feito por uma entidade privada. É muito mais confiável do que quando é feito pelo governo. Mas ser feito pelo governo também acaba tendo algum resultado interessante, acaba tendo alguma coisa que a gente pode aproveitar, né? Então, por exemplo, uma coisa que não precisava nem ter feito esse tipo de teste para saber. Ficou claro para todo mundo. O ensino superior privado respondeu melhor a pandemia do que o ensino superior público. O que é óbvio. Todo mundo viu o que aconteceu. O que acontece nesses casos, né? E é óbvio por que aconteceu também, né? Porque o ensino privado, o cliente do ensino privado são os alunos. O ensino tem que agradar os alunos. No momento que o aluno quer, sente falta de aula prática, de aula presencial, a escola vai se desdobrar para dar aula presencial para ele. E foi o que as universidades privadas fizeram. Rapidamente providenciaram estruturas de EAD, aprendizado à distância. Depois, rapidamente voltaram à aula presencial tão logo era possível. Na escola pública, não. Na escola pública ficaram enrolando um tempão. Agora, recentemente, aqui no Rio voltaram máscara. Por quê? Não sei. Não teve aumento nenhum de nada. Mas aumentaram as máscaras. Obrigaram a voltar com máscara na universidade. Ficaram muito mais tempo do que foi necessário sem aula presencial. Cagaram completamente para a EAD. Ignoraram isso. Demoraram meses para começar um EAD. E mesmo assim, era uma coisa muito mal feita. Muito de qualquer jeito, né? Por que isso? É o que eu falo para vocês. É a questão de quem é o cliente. Na universidade privada, o aluno é o cliente. Então, ele tem que ser agradado. Então, a universidade vai fazer todo o possível para entregar conhecimento, para dar boas aulas, mesmo numa situação excepcional como foi a pandemia, né? Então, logo foi permitido ter aula presencial, a maior parte das universidades particulares já começou com aula presencial. Por quê? Porque o aluno quer isso. O aluno sente falta disso. Aprende-se muito melhor presencialmente. A verdade é essa. Do que a distância, né? E a escola pública, por outro lado, quem é o cliente da escola pública? É o político. É o político que faz licitação. A universidade pública brasileira, ela existe para atender um objetivo que é o do político, de ganhar dinheiro com licitação. É para isso que existem as universidades. Todo o resto é acessório. Aquele negócio de dar aula, formar aluno, pagar professor, isso é acessório. O objetivo da educação pública é licitação. É comprar livro, é comprar material, é fazer licitação disso, licitação daquilo que, ó, hum, o pessoal ganha um dinheiro com isso. Olha, o pessoal fica feliz, viu? Fica muito feliz com essas licitações. Pode ter certeza. Um monte de gente fica rica com isso. Todo ano, você está indo na escola, ralando sua bunda lá para passar nas provas e coisa e tal. E quem diria? O mais importante daquela história toda é a licitação para a reforma do prédio, é a licitação para criar laboratório, para não sei o que lá. Isso é o que importa para os caras. O cliente da escola pública é o político, não é o aluno. O aluno foda-se. O aluno agradece aí que você está cursando faculdade sem pagar nada e fica quieto. E aí, o que acontece com isso? Você acaba tendo um estudo, uma faculdade que, em termos de atendimento ao aluno, é muito pior do que a particular, tá? Eu sou um cara privilegiado. Eu fiz duas universidades. Eu fiz a UFRJ, fiz engenharia na UFRJ, me formei em 95 e fiz depois direito na UNESA, na Estácio de Sá, me formei em 2013. E eu pude ter essa distinção. E eu falo para vocês sem medo de errar. A qualidade dos professores é exatamente a mesma. Professores com mestrado, doutorado, qualidade excelente, muita gente com vivência na área, muito experiente. Adorei as duas faculdades. A UFRJ não deixa nada a dever na área de engenharia. Realmente tem professores excelentes ali, muita gente da área acadêmica. Isso é uma coisa que é verdade, tá? Na UFRJ eu encontrei mais professores ligados à área acadêmica. Pessoas que vivem de pesquisa e coisa e tal. Enquanto na UNESA eu encontrei mais professores ligados à experiência prática. Pessoas que atuam no dia a dia do direito e eu não sei o que é melhor. Aí depende um pouco de para que você está fazendo a faculdade. Mas em termos de qualidade de professor não tem diferença nenhuma. E existe um mito no Brasil que a federal é muito melhor. E eu digo para vocês que eu não vi isso não. Em termos de professor é a mesma coisa. O que eu acho que faz a diferença nesse caso não é a aula, é o aluno. Porque o que acontece? Quando eu estudei na UFRJ eu até trabalhava, mas eu era um caso à parte nessa história. Porque eu fui pai muito cedo, fui pai com 21 anos, então eu tinha que pagar a pensão já aos 21 anos de idade. E daí eu tinha que trabalhar para gerar dinheiro. Então eu trabalhei ao longo da minha faculdade toda, mas eu era uma exceção nesse caso. Na UFRJ, a maior parte dos alunos chega de manhã lá na UFRJ, estuda tranquilo, vai embora no final do dia e tudo bom. Está tudo certo, né? Na UNESA é diferente. Na UNESA o pessoal que faz a faculdade lá, a faculdade era noturna. Então tipicamente todo mundo, inclusive eu, trabalhou o dia inteiro de manhã cedo até o final do dia. E daí foi para a aula. Então, cara, não tem como você ter o mesmo rendimento. Se você acha que você vai conseguir, depois de trabalhar um dia inteiro, sentar na faculdade, ficar 4 horas assistindo aula, prestando atenção, anotando as coisas, entendendo tudo, tu não conhece o seu cérebro, não é assim que ele funciona. É mais difícil. Esse é o problema, não é a qualidade de professor, não é a qualidade de ensino. Aliás, eu diria o contrário. Em termos de atendimento, de você ter um professor prestativo que te tira dúvida, que corre atrás, que te explica, a UNESA, a Estácio de Saia, era muito melhor do que a UFRJ. Os professores estavam sempre disponíveis, você sempre conseguia falar com eles, tirar dúvidas, eles corriam atrás. Por quê? Porque o cliente, quem paga, quem dá o dinheiro deles, é o aluno. Eles sabem que se desagradarem o aluno, o aluno tranca a matrícula, vai embora, e daí tem menos aluno, menos aluno vai ter menos turma, menos turma, eles vão poder mandar o professor embora, o professor se ferra nessa. Na federal não tem isso. Na federal o professor está ali, meu amigo, ele está com o título dele lá de professor, não interessa se o aluno gostou, se o aluno aprendeu, se o aluno não aprendeu, eu tive excelentes professores na UFRJ, tá? Eu sei como é que é, eu sei que tem gente lá que veste a camisa de professor, que mesmo sabendo que não vai fazer diferença nenhuma que o salário vai cair no final do mês do mesmo jeito, o cara dá a aula, se esforça, corre atrás e coisa e tal. Mas eu também tive professor merda na UFRJ, tive mesmo. Teve professor, vários professores começavam a aula, dava cinco minutinhos de aula, eu falava, ah, leu o livro aí, o capítulo 3, no final eu volto pra fazer a chamada. E sumia, eu tinha que deixar os alunos lá estudando o livro, durante o período que seria a aula, né? E aquele negócio, o professor vai ser demitido? Não, ele é um funcionário público, não pode ser demitido, enfim. De novo, não tô dizendo que todos são assim, não. Eu tive dos dois tipos, eu tive excelentes professores que atendiam com toda capacidade e outros que cagavam completamente pras aulas, que não estavam nem aí pra matéria, pra quem aprendeu, quem não aprendeu e coisa e tal. Outra coisa que eu reparei é o seguinte, na UFRJ o pessoal pega mais pesado nas provas. Não tem moleza, não. Bom, na particular, isso você nota mesmo, talvez até em função do pessoal saber que todo mundo ali estudou o dia inteiro, chegou cansado no fim do dia, vai ter que fazer um monte de prova, aí o pessoal dá uma aliviada na prova. Isso acaba sendo um fator, porque, né, eu tive colega, minha turma na UFRJ começou com 60 pessoas, formaram quatro. O resto todo caiu no meio do caminho, o pessoal não conseguia, começava a reprovar em física, reprovar em física, reprovar em física, eu jubilava, sair da universidade e fazer outra coisa. Não é fácil uma faculdade de engenharia na UFRJ. Agora, pensa do lado da universidade particular, né, o cara não quer perder o aluno, ele sabe que se ele começar a reprovar o aluno 300 vezes, o aluno vai vazar dali. Então ele acaba dando uma prova um pouco mais fácil, né. Também tem diferença, ele tinha professores também na Estação de Sá que gostavam de botar uma prova apertada. Eu acho isso positivo, eu acho que tem que ser mesmo. O aluno, cara, aluno segue a lei do menor esforço. Se eu não precisar me esforçar, eu não vou me esforçar. Se a prova é difícil, eu vou correr atrás de estudar pra passar nesse negócio. Não tem jeito. Prova do menor esforço é isso daí. Todos nós estamos sujeitos à lei do menor esforço, né. E aquele negócio, não adianta. Se você faz todas as provas pelo menor esforço, quando chegar no final você ainda tem que fazer a OAB, né. O exame da OAB, eu achei ridiculamente fácil também, a verdade é essa, mas pra muita gente é uma barreira na área do direito, né. Você pode passar a faculdade inteira sem problema, aí chega na época da OAB e não passa na OAB, e aí realmente é chato esse tipo de coisa. Enfim, o ponto é, eu entendo perfeitamente por que o privado foi melhor que o público. O privado foca no aluno, é muito mais importante nessa situação, e de forma geral, muito mais importante mesmo. Outra coisa que tem aqui é os cursos EAD. Que pela primeira vez foram a maioria, a maioria dos alunos no curso EAD. Porém, a nota foi mais baixa que no presencial. Isso eu também não tenho como negar esse tipo de coisa, é uma coisa meio óbvia. É o que eu falo, né. É uma questão de maturidade. Pra quem é uma pessoa que tá acostumada a estudar, que gosta de estudar, que faz a coisa, o EAD não faz diferença nenhuma. Você ter aula, o tipo de informação que você tem é o mesmo. A questão é que a verdade é que muita gente, principalmente os mais jovens, não tem uma maturidade pra correr atrás, pra estudar, pra sentar o rabo na cadeira e estudar. E no final das contas, acaba não tendo o mesmo desempenho nessa área. Então, realmente, o que tá aqui é mais ou menos óbvio. É o que eu esperaria mesmo. Realmente, houve muitos cursos de EAD, principalmente na área de pedagogia. Parece que pedagogia, mais da metade era de pedagogia, o EAD. Então, isso é uma outra coisa que, eu acho que isso é uma coisa positiva no futuro, tá. Por quê? Porque pedagogia é o pessoal que dá aula, né. Tipicamente. E é muito comum a situação da pessoa que dá aula e tá fazendo curso pra reciclar, pra aprender mais, pra ter maior capacitação, né. É lógico, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, você já tem professores bem conceituados em todas as escolas aí. Mas, à medida que você vai mais pro interior do Brasil, né, é mais difícil você achar professores bons, professores qualificados. E você tendo mais gente com curso superior nessa área, é algo positivo, sim. Até pra melhorar o grau do ensino para as crianças e jovens, né. Então, acho positivo isso daqui. Houve também, aqui no EAD, também você teve uma diferença entre... A nota da educação presencial foi maior que a nota do EAD. Então, repara que realmente houve uma diferença, mas, como eu falei, isso é esperado. E, ainda assim, é uma vantagem o EAD. Porque o que eu vejo aqui? O EAD não compete na mesma coisa que o presencial. O EAD, o cara que tá lá no interior do interior, num lugar que não tem nenhuma faculdade perto, ele não tem a opção de escolher entre o presencial e o EAD. As opções que ele tem é fazer o EAD ou não fazer nada. Então, assim, o EAD atende um público muito maior, na verdade, do que o presencial. Ele acaba com aquele fenômeno de você ter que ir pra cidade, pra estudar, pra fazer um curso. Então, apesar de ser algo que demanda um pouco mais de disciplina da pessoa, um pouco mais de comprometimento, ainda assim, mesmo que a qualidade no final não seja aquela coisa toda, ainda assim é muito positivo no final das contas. É algo que vai, eu não tenho dúvida nenhuma, o EAD vai revolucionar a educação em pouco tempo. Até porque muita gente pensa no EAD como tá agora, mas a verdade é que o EAD tá evoluindo. Cada vez mais você tem aulas mais dinâmicas, aulas mais interessantes pra pessoa se interar do assunto, ficar interessada naquele assunto, correr atrás de ensinar. Enfim, é isso daí. Foi uma grande experiência em termos de ensino. essa questão do ENAD aí, da nossa experiência da pandemia, né? Eu, vocês sabem a minha opinião, achei um absurdo esse negócio de ter parado com aula. Não deveria ter parado com nenhuma aula durante a pandemia. Não existe nenhum estudo dizendo que pandemia aumentava o contágio ou tinha problema de contágio por questão de ter aula. Ao contrário, países que mantiveram a aula, como a Suécia, o Uruguai e o Paraguai, não tiveram nenhum grande aumento de contágio em função disso. Ou seja, o que aconteceu na pandemia foi uma tragédia causada por... Eu não sei. Não sei o que foi que levou as pessoas a acharem que lockdown, trancar tudo, resolveria algum problema. Até hoje, eu não sei. De quem foi essa ideia? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.